Com beats tipo diabolo, não hablo, se é street shit, esquece o diálogo Vocês não representam obstáculo, não tenho barreiras, deita abaixo o pentágono Teu nega diz, o prodígio é verdadeiro, eu tenho mais beef que o prodígio brasileiro Shit, a rocha aqui se quebra, eu tenho mais barras que uma zebra Escuta, nega, é o fim da tua carreira, minha boca é uma lareira, caçadeira Nega, ah, minha boca balarreiras, ah, não igual as basarreiras Shit, falhei de um core, mas já Ei, é o prodígio, conexões das ruas, ele trouxe a minha clique, traz a tua manega Tua manega, tua manega, traz a tua clique e vem para a rua manega É o prodígio, conexões das ruas, ele trouxe a minha clique, traz a tua manega Tua manega, tua manega É o prodígio, conexões das ruas, ele trouxe a minha clique, traz a tua manega Tua manega, tua manega Traz a tua clique e vem para a rua manega É o prodígio conexões das ruas Eu trouxe a minha clique Traz a tua manega, tua manega Traz a tua clique e vem para a rua manega Minha boca bala haters Não me igualas passarreira É o prodígio conexões das ruas Eu trouxe a minha clique Traz a tua manega, tua manega, tua manega Como um lídime A última estava em baixo Também é assim, meu negócio Traz a tua clique e vem para a rua manega É o prodígio conexões das ruas Eu trouxe a minha clique Traz a tua manega, tua manega, tua manega Traz a tua clique e vem para a rua manega Tua manega, tua manega Tua manega, tua manega Traz a tua clique e vem para a rua manega É o prodígio conexões das ruas Eu trouxe a minha clique Há uma lareira shortcut na tua manega Tua manega, tua manega Traz a tua clique e vem para a rua manega É o prodígio conexões das ruas Eu trouxe a minha earthquake Obrigado.